Música Música No llores, porque cantando se alega al cielo y doliendo los corazones Música Música Lutamos contra um inimigo comum, a desigualdade, em todas as suas formas Essa convergência orienta o diálogo do Estado brasileiro com todas as religiões Um diálogo marcado pelo respeito à liberdade de crenças e de culto E pela convivência com a diferença Não tenho ouro nem prata, mas trago o que de mais precioso me foi dado Jesus Cristo Venho Venho em seu nome para alimentar a chama de amor fraterno que arde em cada coração E desejo que chegue a todos e a cada um a minha salvação A paz de Cristo esteja com você Música 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 Música